Na Rádio Independente, troca de ideias. Faltando um minuto para as onze, gente, a gente está aqui já com o Fabiano Zortel, um dos palestrantes aqui da Convenção CDL. E para a gente não atrasar aqui o Independente Notícias também, para a gente ter uma conversa um pouco mais tranquila, a gente vai fazer o seguinte, uma palhinha, uma manchete agora, Fabiano, daquilo que tu vai falar conosco daqui a pouco, aquilo que tu palestrou e daqui a pouco a gente vai ampliar também na nossa programação e depois a gente volta com a entrevista completa. Tudo bem? Bom dia! Bom dia para todo mundo, muito feliz de estar aqui com vocês na Convenção. Hoje a gente falou sobre vendas, sobre como fazer para retomar o fluxo de vendas nas lojas físicas. Então a gente pensa a loja como um ambiente físico e também como um ambiente digital. E a nossa conversa ali foi quais são as técnicas que a gente pode usar para fazer com que o cliente venha para a loja mais naturalmente agora. Mesmo tendo experimentado outras alternativas que a loja física possa performar. E é uma grande tendência de retomada. A diferença vai ser de quem vai estar alinhado com esses traços de comportamento e quem não vai estar. Me parece que precisa o varejo agora ter uma atitude diferente, mais flexibilidade, mais disponibilidade de ouvir quais são as novas demandas dos consumidores pós pandemia. Então tá certo. Daqui a pouquinho, logo após o Independente Notícias, a gente volta a conversar com o Fabiano Zorteia. Agora vem aí o Independente Notícias com a Duda Ferrari. Manter uma área externa bonita e bem cuidada faz toda a diferença no ar. Mas demanda tempo e trabalho. Ponte com a Crisales, que irá realizar o paisagismo do seu jardim. Faça o seu orçamento. Telefone 4064-1476. Crisales Jardins. Paisagismo e Floricultura. Showroom em frente ao CD da Imec na 130 Lajado. A Imobiliária e Loteador Antares completa 46 anos nesse mês de junho. O aniversário é nosso, mas o presente é seu. Na compra de um terreno, você ganha a transferência do terreno para o seu nome. Ligue para a Imobiliária Antares no 3714-1922 e saiba mais. Imobiliária e alagiado. Cinco anos, doze motos pra você. Marilise, Luan, Ariosto, toda a equipe aguardam você. Na 25 de julho, 461 Bairro Florestal. Pra lhe ajudar na compra, venda, alocação e na avaliação de imóveis. Acesse imobiliária-alagiado.com.br Ou contate pelo WhatsApp 998-97-6161. Imobiliária e alagiado. Edificando sonhos. É muito bom! É sorteio de São João na Fábio Compensados. Compre e concorra a dez chapas de MDF, Branco TX, Duratex. E confira nas redes sociais os sorteios e os ganhadores. Arroba a Casa do Marceneiro. Serão cinco sorteios no Bairro Primavera e Cruzeiro do Sul. E no site fabcompensados.pedido.la Na Rádio Independente. Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Em discurso na 14ª Cúpula do BRICS, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a reforma em organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e a representação dos países que fazem parte do grupo. Os BRICS são a aliança política criada no ano de 2009 e formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, considerados os principais países emergentes do mundo, que reúnem 40% da população global e representam quase 25% do PIB mundial. O evento foi organizado pelos chineses e esta é a primeira reunião do grupo desde o início da guerra na Ucrânia. O número de empresas e outras organizações ativas no Brasil cresceu 3,7% entre os anos de 2019 e 2020, chegando a 5,4 milhões. Mesmo com esse aumento total de pessoas ocupadas assalariadas em empresas, diminuiu 1,8% no mesmo período, o que significa 825,3 mil postos de trabalho formais a menos no Brasil. As mulheres foram as que mais perderam postos de trabalho. Os dados são da pesquisa Estatísticas do Cadastro Central de Empresas de 2020, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta é a primeira vez na série histórica do estudo desde o ano de 2008, que a queda no número de assalariados ocorreu ao mesmo tempo em que houve aumento expressivo no total de empresas. O segundo dia do julgamento dos primeiros três dos nove réus acusados de espancar até a morte, Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, na saída de uma festa em agosto de 2015, começou por volta das 9 horas e 25 minutos de hoje, encharqueadas na região metropolitana de Porto Alegre. Peterson Patrick Oliveira, Leonardo Macedo Cunha e Vinícius Adonai Carvalho da Silva devem ser os interrogados. Os três são acusados de homicídio qualificado, três tentativas de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. 11 horas e 3 minutos, 15 graus e 6 décimos é a temperatura. E agora trazemos informações sobre a leitura do rio com o repórter Nicolas Horn. Pois na leitura das 10 horas e 45 minutos no Porto de Estrela, temos boas notícias. Ele já tinha estabilizado as águas do rio Taquari por volta das 9 e 15, na cota 19 metros e 12 centímetros. E na leitura das 10 e 45, 19 metros e 11 centímetros, ou seja, uma redução de 1 centímetro na última hora do Porto de Estrela. Portanto, começa a estabilizar e até mesmo abaixar o nível das águas do rio Taquari em estrela. Portanto, reforçando 19 metros e 11 centímetros, redução de 1 centímetro na última hora, o rio que segue com 6 metros e 11 centímetros acima do nível normal. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição, às 2 horas. Encontre os mais belos e variados mármores e granitos na Corbeline Mármores e Granitos. Preços e condições especiais, entrega rápida e ainda concorra a uma moto zero quilômetro por mês na campanha sorte sobre rodas. Corbeline Mármores e Granitos. Em Lajado. Orçamentos pelo 991 27 6005. Na Mari Perim e Finger Móveis Planejados. Um espaço projetado não reflete somente na sua alma. Ele envolve a todos que você convive com aconchego, carinho e afeto. Cores, texturas e padrões exclusivos para você despertar na alma dos seus ambientes. Solicite seu orçamento. Mari Perim e Finger Móveis Planejados. Amor e qualidade em cada detalhe. Da nossa família para a sua família. Em Lajado, no São Cristóvão. Próximo à rótula da Univats. Na Rádio Independente, troca de ideias. 11h06, voltando com o programa Troca de Ideias, direto aqui da Convenção CDL, que segue no seu Coffee Break. Muito network sendo feito neste momento. Daqui a pouco temos mais palestras aqui na programação da Convenção CDL. Muita gente conhecida, muita gente do comércio, muitos empresários, muitas lideranças aqui da nossa região passando aqui em frente ao nosso estande, que está bem no acesso principal aqui do grande prédio, prédio Salão Social aqui do Clube Tiro e Caça. Difícil encontrar quem não é parceiro do Grupo Independente. É bastante, né, Nicolas? Tem muitos anunciantes aqui presentes nesse evento, o que é muito legal. A gente poderia entrevistar tanta gente, precisaria aí de uns 5 trocas de ideias para poder chegar perto de entrevistar todo mundo. E repetindo só essa boa informação ali, que baixou o nível do Rio Taquari em estrela, né, Nicolas? Acabou de trazer o Independente Notícias, mas é importante a gente reforçar. E Encantado segue baixando também. E estrela agora começa a reduzir. É uma boa notícia. Não, e só para quem está acompanhando pela live deve estar vendo que a gente fica assim, né? A gente está apresentando o programa, mas está sempre dando aquele tchauzinho, oizinho, né, para quem está passando por aqui. Exatamente. A Banando tem muita gente legal, muita gente conhecida passando por aqui. Só reforçando mais uma vez, 19 metros e 11 centímetros em estrela, reduziu 1 centímetro na última hora. Já tinha estabilizado ali por volta das 9h15 da manhã com 19h12. E agora a gente espera que essa redução e estabilização se mantenha também nas próximas horas. Fabiano Zortec já deu a sua palhinha, deu a manchete antes, né? Daquilo que ele vai conversar conosco agora foi o primeiro palestrante. Tivemos a abertura do evento, a primeira palestra. Tendências e inspirações para vender mais, do global para o local. Daqui a pouco deve estar começando a palestra do Martin Henkel, que é a economia prateada. Ele vai falar a ascensão dos consumidores 60+, ele nos deu entrevista até, também na Rádio Independente, nos últimos dias. Mas agora, Fabiano Zortec esteve aqui na última edição da Convenção CDL e gostaram tanto que te chamaram de novo para participar e para trazer essas tendências. Mas só o spoiler ali que o Gustavo Bozzetti deu já chama bastante a atenção dessas inovações e de como as pessoas devem fazer para buscar os clientes, não ficar esperando. Aquela história do vendedor ficar ali de braços cruzados na loja, esperando as pessoas entrarem, já era, né? Tudo bem mais uma vez? Bom dia. Muito obrigado. Sim, é a segunda vez aqui, consecutiva, né? Na última edição eu tive a oportunidade de estar, muito feliz de estar aqui. Sem dúvida, não tem mais espaço para esse tipo de comportamento, tamanho a dificuldade que se tornou jogar o jogo do varejo, né? A gente pode olhar isso como um problema ou como uma grande oportunidade. Eu prefiro olhar pela segunda forma de ver. Quando a gente tem mudança, sempre abre lacunas para a gente fazer uma conexão com um novo público ou uma conexão melhor com o público que a gente já tinha. Então, passa sim por um contexto psicológico que não está simples das pessoas, da sociedade, mas, sobretudo, da gente cuidar muito bem dos vendedores que trabalham com a gente. Cuidar muito bem é dar atenção, entender e dar empoderamento para eles também. O braço cruzado, às vezes, é um traço de cultura de uma empresa que não permite que o colaborador tenha voz para propor novas coisas, para ser inovador. Então, uma cultura que permite com que as pessoas errem, proponham, se desafiem, vai fazer com que novas ações aconteçam a partir dos vendedores que vai trazer o consumidor para a loja. E é o líder que tem que estar fazendo essa organização da equipe para que elas estejam motivadas, porque a gente sabe que a comissão é algo importante para aquele que vende, mas, ao mesmo tempo, por que, Fabiano, a gente tem tanta falta de mão de obra no comércio e no varejo nesse momento? A gente vê uma queixa muito grande dos empresários justamente de encontrar esse profissional e que tem, muitas vezes, uma rotatividade grande e que acaba sempre tendo esse déficit de vagas. Maravilhosa a sua pergunta, é uma grande dor do varejo agora. E, além, eu adicionaria só, além da falta, quando a gente consegue contratar, por vezes, está sendo uma contratação que não está sendo benéfica para a empresa. Alguém que não está muito bem, alguém que não está com clareza do que quer, ou uma contratação que foi feita de uma forma muito rápida, sem os devidos cuidados para que seja alguém de alta performance lá dentro. Então, o interesse genuíno da liderança a respeito do que é importante para as pessoas agora, para as pessoas, é entender o indivíduo que está ali sendo contratado, as aspirações que ele tem, quais são os sonhos que ele tem para a vida dele. É muito importante. Não dá mais para só oferecer plano de saúde sofisticado, um variável sedutor e dizer que é um ambiente bom de trabalho. Não dá mais. Tem que entender mais a respeito do que é importante, especialmente para a geração Z, que é essa gurizada que está entrando no mercado de trabalho com gás, mas está esperando ser reconhecida pelas marcas. E, quando o traço cultural é muito conservador ou muito tradicional, há um distanciamento entre esses dois públicos. Fabiano, quando a empresa consegue, a loja, enfim, o varejo, consegue atrair, consegue preparar a equipe, consegue contratar, consegue ter uma equipe motivada, com toda essa atenção, consegue atrair as pessoas, o público, digamos, o consumidor, mas o que precisa ainda para que ele volte? Porque, às vezes, você consegue atrair ou com algo diferente que você vai oferecer, ou uma promoção, algo diferente, mas para manter, para fidelizar esse cliente, ou isso hoje já é algo que é um pouquinho mais complexo, conseguir fidelização? Mais complexo, sim, mas completamente possível, mas não envolve uma promoção pontual. Uma promoção pontual é uma vantagem pontual, o consumidor foi lá e consumiu e ficou tudo bem. Se você quer ter ele mais vezes dentro da sua agenda, o que é muito, muito importante? Dar conta de coisas que são importantes para a sociedade agora. Demonstrar que na sua empresa há um cuidado com algumas questões sociais, demonstrar que na sua empresa há uma preocupação genuína com os danos ambientais que a sua empresa gera, os exíduos, os impactos, e, sobretudo, tocar a mente e o coração desse consumidor durante a jornada de compra, de uma forma que não é sobre dinheiro, sobre desconto, é uma forma que você reconheça que ali tem um indivíduo, a partir de perguntas abertas sobre a vida dele, sobre a necessidade dele a respeito daquele produto, e fazer algo que vai ser especial na vida e no dia daquela pessoa. Então, se você promove um jantar a céu aberto, na frente da sua loja, onde as pessoas vão poder conviver, ter um momento legal no dia, integra outros negócios, o músico da rua, a pessoa que vende flores, você vai entender aquela... E se você sai ainda com uma atitude social que vai arrecadar calçado para quem nunca usou na vida, você está fazendo muito bem o que um varejo precisa fazer para ter lealdade na hora da decisão de compra. Porque, quando acontece isso, não é sobre preço. O preço fica em segundo plano. É sobre valor, cuidado com a sociedade e se sentir parte de um ambiente que está cada vez mais virtuoso por conta da atitude daquela marca. Se fala muito da experiência também, né, hoje em dia, de a pessoa ter uma boa experiência, não apenas o produto, o preço baixo, como você fala, mas se sentir parte daquilo e querer repetir. E cada vez mais a gente vê produtos que têm o preço elevado, mas que têm uma grande aceitação e que têm o público, muitas vezes, têm até fila de espera. Fala um pouco desses cases aí, alguns que o Gustavo falou, né, daquilo que as pessoas estão fazendo, que você está vendo no mercado, de inovação, de colocar na prática isso daquilo que você está falando. Por exemplo, se casa a questão do cachorro e outras tantas. Perfeito. Experiência do cliente nada mais é para mim do que serviço atrelado a produto, né. É não fazer uma transação comercial, trocar produto por dinheiro. É colocar serviço ali. Isso faz com que a experiência do cliente tenha algo bom. Quando tu entende, no nível de detalhe profundo, o que aquele cliente gostaria ou o que surpreenderia a ele, tu está mais próximo de fazer isso. O case do cachorro, pensa num mercado que já vende naturalmente, em crise ou sem crise, cresce percentualmente, que é o pet shop, né. O mercado pet. E aí, perceba algumas marcas tendo atitudes, mesmo no crescimento, para inovar, para dar conta de um próximo nível de vendas, né. E nesse caso, foi direcionar o atendimento para o animal, e não para o humano que está conduzindo aquele animal na rua. Os animais que passam em frente a essa loja, essa é uma operação que eu vi lá em Nova York, que chama Ready, do grupo Pet, que é uma grande corporação, mas é uma loja pequenininha, ainda uma loja de teste, que está fazendo com que os cachorros coloquem os donos para dentro da loja, porque a cada entrada na loja, o cachorro recebe, antes do dono ser abordado, quem é abordado é o cachorro, com um cookie e um carinho. Então, dessa forma, sensorialmente, ele está fazendo duas coisas. Primeiro, óbvio, o animal, né, está tendo contato afetivo com aquele lugar, vai querer sempre entrar para ganhar um cookie e um carinho. E segundo, para o humano que está ali com o seu animalzinho, que chama de filho em muitos casos, ele nunca teve essa oportunidade de dar esse tratamento ou esse animalzinho nunca foi tão bem tratado em uma loja pet, né? Então, quando tu coloca inovação sem custo, não tem custo disso, de fazer isso, né? É uma atitude a partir do entendimento profundo do que é relevante. Aí tu está muito mais próximo de ter uma boa experiência e aí vem retenção e lealdade também. Bom, Fabiano, e na tua fala a gente conecta muito bem com o tema do evento desse ano, que é justamente pessoas e tecnologia humanizando conexões. Tu está falando de pessoas, que para a gente poder vender, para a gente poder oferecer um diferencial, a gente tem que entender de gente, dos seus desejos, e a gente está num contexto de pós-pandemia, de inflação elevada, do dinheiro curtinho, não está sobrando dinheiro para as pessoas consumirem. Então, as pessoas estão cada vez mais seletivas na hora de escolher os seus produtos e daí o diferencial é mais importante. Tem um termo novo, que eu pelo menos vi há menos tempo, que eles estão chamando agora do FIGITAL, que é a junção do físico com o digital. E olhando para as nossas empresas aqui, por exemplo, as nossas empresas aqui de lajado, elas não competem mais com lajado, com o Vale do Itacoari, elas estão competindo com o mundo, porque a gente tem a possibilidade de comprar através da internet, de aplicativos, mas claro, tem a vantagem de estar mais próximo. E eu acho que é como utilizar essa vantagem para poder atrair esses clientes e por que não daqui a pouco abocanhar algum mercado fora daqui. Como que as empresas têm que lidar com essa questão do digital, das redes sociais e aproveitar as vantagens de competitividade que tem e talvez alguma desvantagem, muitas vezes, em preço, porque a gente sabe que vai procurar na internet, vai muitas vezes encontrar produtos até mais baratos do que os aqui da loja. Cara, a integração do físico com o digital é parte fundamental, é condição de ter um negócio de varejo hoje, na minha opinião, tá? Vou falar por quê. Porque tudo isso, uma competição global, né? Tu pode galgar um novo mercado ou teu ser impactado por um concorrente que até então tu não tinha, isso é verdade, mas tem uma questão da gente botar muita potência agora para vender, que é... o varejo não é sobre venda em primeiro lugar agora, é sobre audiência. E no digital, tu conquista audiência de uma forma escalável, rápida e barata, né? No digital, tu consegue isso. Dessa forma, para trazer para a loja física, fazer um bom trabalho no digital está sendo a principal ferramenta. Tu passa na vida das pessoas de uma forma natural, através da tua mensagem, tu pode contar uma boa história que é importante da tua marca, algo que tu quer que as pessoas saibam, que tem valor, é... e aí, dessa forma, tu vai estar mais competitivo. As lojas físicas que estão tendo bons fluxos de pessoas agora, são que estão fazendo um trabalho profissional no digital. e é assim que vai ser aí nos próximos anos, né? E isso eu acho que ainda é um passo que algumas, né? Algumas empresas ainda precisam dar, né? Que é justamente essa profissionalização ou valorização dessa profissionalização. de levar a sério mesmo como um trabalho, como parte do trabalho, né? E não, ah, vamos fazer uma postagem aí, vamos fazer... É, faz um vídeo, alguma coisa assim. É verdade, é um novo canal de venda, só que ele não converte, necessariamente. Ele é o caminho para qual vai converter na loja física, né? Então, é natural que a gente esteja num contexto de dificuldade. Como é que eu faço? Né? Qual é o primeiro passo que eu dou? Qual é a frequência que eu devo postar? De que jeito eu devo me comunicar? É natural que esteja isso. E os grandes também. As grandes marcas que têm muito dinheiro também estão se desafiando. Porque tudo é muito novo. Agora, a minha recomendação é que avance 1% por dia. Melhora um pouquinho. Melhora a qualidade das fotos. Melhora a forma como o teu vendedor aborda no WhatsApp. Melhora o tempo de resposta nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. E aí, tu vai conseguindo achar o caminho e construir junto com o teu cliente qual que é a melhor jornada. pra ele. Deixa eu só trazer um recado de ouvinte aqui no nosso Facebook, na live. A nossa ouvinte é Neuza do Camping Shedder. Opa, um abraço aí pro pessoal do Camping Shedder. Eu costumo ir com frequência no Camping Shedder no verão. Fica ali em Forquetinha. Mas ela escreve o seguinte. Assunto muito bom. Entrevistado, nota 10. Muito obrigado, Neuza. Neuza, obrigado. Um prazer. Se eu pude ajudar de alguma forma aí, pra mim, não tem recompensa melhor, né? E acho que a gente tem que se ajudar muito no varejo agora. Trocar muita ideia e ficar muito em ambientes como esse da convenção. Porque perguntas todos temos, angústias mais ainda, a gente precisa achar caminhos e rapidamente imprimir a melhor versão possível na próxima segunda, na próxima terça. E obrigado, Neuza. Espero que tu consiga fazer por aí. Tá certo. Então, muito obrigada por atender a Rádio Independente, por vir até aqui no nosso espaço, né? A gente sabe que foi uma palestra muito aplaudida, a gente ouviu daqui, né? A forma como as pessoas aplaudiram tua palestra. Conversamos com o Fabiano Zortea, ele que é especialista em varejo, coordenador de varejo do SEBRAE, e apresentou a palestra Tendências e Inspirações para Vender Mais do Global para o Local. Mais uma vez, muito obrigada. Prazer enorme estar com vocês, Rita, Ricardo e Nicolas, né? Obrigado por estar aqui pelo tempo, pelo espaço, contem sempre comigo quando eu puder ajudar. Rede social para te seguir. Arroba Fabiano Zortea, vai ser o maior prazer interagir com os varejistas daqui. Muito bom. Gente fina, fala bem, entrevistado no Atadés, aí como falou a Neuza, obrigado Fabiano Zortea. Segunda edição seguida aqui na Convenção CDL, não é à toa, né? Cases, informações e essa leitura muito interessante. Atender aqui o ouvinte, né? Dizendo, eu só queria saber quanto que vai chegar ao Rio Taquari. já falamos, já chegou a baixar, ok, gente? Tá baixando um centímetro na última hora, 19. E aí